e aí fala galera seja bem-vindo bem-vinda mais uma vez aqui no canal Manoel Mano me chamo Manoel Mano estamos aqui uma fonte aqui vamos pescar mentira aqui só de passagem né aí resolvi vir aqui é essa aqui que é uma fonte onde certa forma marcou né é minha infância a gente sempre pescava aqui é vir aqui pegar água para tomar banho porque não tinha água em casa não não tinha água encanada não então a gente vinha aqui pegar água para tomar banho e não era a água tá 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 suja era assim mesmo a água só era era um pouco assim era o que tinha né então a gente vinha aqui pegava água fervia tomava banho com água assim hoje em dia tem muita gente é que tira onda aqui não sei o que que a que a água tá só tomar banho no chuveiro quente leva uma hora de relógio tomando banho não banho não é não é luxo não banho é necessidade então é eu não tenho vergonha de minhas origens não tenho vergonha de dizer que tomei banho de água assim dessa água aí exatamente essa fonte aí né para beber a gente buscava lá e às vezes se não tivesse daqui uns cinco quilômetros andava para buscar uma uma vasilha de água para beber e às vezes não tivesse pegava dessa aí fervia e bebia né se não tivesse de outra então essa é a realidade era daqui hoje em dia estamos né eu não gosto quando eu vejo muito adolescentes principalmente reclamando que a vida não sei o que que é que a vida é uma merda que o inferno que vai fazer o não sei o que vai se matar por mentira não vai matar por nenhuma né então quem teve uma realidade dessa aqui que muita gente teve muita gente carregou água na cabeça né eu não sou uma exceção a gente não é uma exceção é lenha carreguei lenha na cabeça da minha gente a carregou tá ali minha mãe que ela tá vindo aqui agora vai para não mentir né então ela ia para rua para barraca botar barraca vender folhas ervas medicinais e quando vinha isso na segunda quarta sexta e sábado às vezes para a gente esperava ela chegar porque no dia de sábado não tinha comer só comia quando ela chegava então isso é uma realidade e hoje em dia muita gente fica tirando onda ficar cheio de ah que o meu meu celular meu celular não é bom meu celular não é bom não presta ah eu quero um celular bom que não sei o que de última geração entendeu então não sabe de nada é um então vem cá minha mãe falar aqui com o pessoal boa tarde pessoal e aí era aqui que a gente lavava roupa era aqui que a gente lavava roupa para beber lavava roupa para lavar para o prato para dar banho de menino pequeno hoje em dia que o povo está tirando onda ave maria meu filho deslize não é não e nós todos já bebemos água aqui todo todo povo da comunidade da mata das covas daqui todo buscava água aqui nessa fonte e ele não era melhor de quem está aqui não era muito pior não era isso aí e aí muitos desses até que já beberam já pegaram água daqui fica tirando onda aí é o que eu vejo aí eu que não tiro onda que Deus me desguarde Deus é mágico nem eu nem meu filho não tira onda não nós andamos do jeito que Deus dá licença pois é humildade eu aprendi com minha mãe então eu acho que que mãe e pai é para isso não é para dar o melhor é para o filho não bens materiais sem poder sem poder sem poder quando acabar vai dando vai dando vai dando chega um tempo que não dá mais eles começam a pegar nos outros justamente é porque eu fico aliado com dengo ele não dá para nada que preste porque não é todo o tempo que o pai e a mãe tem e pode fazer aquele dengo muitas vezes tem dois ou três ou quatro ou cinco faz dengo a um não pode fazer os outros aí os outros espera aí que ele te acerta pronto aí os próprios é interessante isso porque coloca os próprios irmãos um contra o outro isso a gente vê aí é não eu tenho que ir trabalhar porque eu tenho que ser melhor que meu irmão meu irmão tem uma moto eu tenho que ter uma moto eu tenho que ser melhor que meu irmão então eu não posso ser pior que meu irmão tem então tem até um trecho de um áudio é alguém falando que eu não lembro agora que eu vou até colocar aqui eu não quero vencer na vida eu quero viver essa ideia de vencer na vida um inferno e coloca meus irmãos como meus adversários os inimigos não aceito isso eu não quero ser melhor do que ninguém se eu for melhor do que você alguma coisa você é melhor do que eu e outra não existe um ser melhor do que o outro é aquilo que eu falei existem atitudes melhores que atitudes idéias melhor do que idéias mesmo é que eu acho muito importante até compartilhar no tiktok se você não não me segue eu vou deixar aqui o tiktok vai lá é o instagram então que coloca os irmãos contra os irmãos é eu me vi naquele áudio ali eu não quero ser melhor que o meu irmão não quero ser né é que o que meu irmão conquistar meus irmãos que deus abençoe que conquiste ainda mais e não é uma disputa né e é assim então é isso sim onde as pessoas têm um ver que pode até o resto da vida dá do bom e do meu filho para depois ele não tá se reclamando e o pai ou a mãe tá se arrependendo se ele quer dizer que não tem como ele não dá desde pequeno dá o que foi de obrigação educação respeito e camaradagem pronto tá bom demais é o necessário é então é isso que eu aprendi foi aqui com minha mãe né e pronto aqui eu faço questão de mostrar e falar e nós é pequeno mas nós é gente eu sou um pouquinho maior que ela mas eu sou pequeno não pense que eu sou bem alto não nossa não é aqui é tudo pequeno pois é mas então foi isso é vou pedir para você se inscrever aí já se não é inscrito né pede para a galera se inscrever aí e aí você se inscreve no canal curte e compartilha minha mãe tem um canal aqui eu vou deixar aqui você vai lá e se inscreva aí no canal dela também beleza pronto porque a gente está aqui não é para se mostrar se exibir não a gente está aqui para deixar registro para quem sabe daqui a um alguns anos eu não tenho filho não mas meu cachorro filho de meu cachorro vai ver lá ó então valeu galera é isso tchau tchau grande abraço tchau tchau tchau